Um minuto só 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 Filipe, desculpe, 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 desculpe. Música É seco a feita da saca da minha cara Mas tem a vida que nos era pra ser o meu Que para a chuva nesse cerco sempre vem Ser que o nosso recebe os homens trabalham Que para a chuva nesse cerco sempre vem Ser que o nosso recebe os homens trabalham